Aqui gente, as lagartinhas que a Laurinha, peraí, essa aqui é da Lulu e essa aqui é da Laurinha. Deus me livre, eu só fico vendo de longe, não toco nisso nem que me pague. A Luísa que ensinou pra Laura como pegar a lagartinha, não foi Lulu? Uhum. Isso. Uau. Tchau.